O mais importante que você tem na Campus Party é o que você tem no software livre. Porque eu acho que nós que gostamos de internet e informática em geral, a gente tem que ter essa liberdade de poder usar o software que a gente quer, a gente tem que ter liberdade na internet, e muitas pessoas não dão isso pra gente, mas a Campus Party fez que a gente tem que abordar esse assunto com o interesse de pessoas que estão aqui no seu, então apoia o software livre e, e dar de parabéns muito forte.